Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal MSGAME e vamos lá continuar o nosso detonado de Dying Light, paramos aqui galera, vamos lá, vamos subir aqui nessa plataforma aqui, cuidado não está aí, vamos ver aqui, calacerando caraca, acho que é aqui ó, vou lá sobe, cara, estou me arriscando muito consegui, consegui, está fechado, dá para a gente pegar aqui Brain, é bom lembrar de ajustar a frequência no rádio quando montar o amplificador Ok, entendi, entendi, deixa eu chegar lá primeiro rapaz, se eu chegar com vida lá, está tranquilo Opa, está aberto isso aqui, isso, vai ter um lá embaixo Como é que faz quando o cara tem medo de altura? Meu Deus, não sei se é por aqui, eu sei que está colocando a setinha para cima, estou indo Óbvio que só vai parar de chover depois que eu subi tudo isso Quem puder me ouvir, por favor escute, meu nome é Kyle Crane e eu estou enviando essa mensagem de dentro da quarentena Haram O Coronel Tanner e o Ministério da Defesa estão mentindo para vocês Ainda há sobreviventes dentro das muralhas Eles pretendem explodir Haram, e caso as bombas caiam, vocês saberão que Tanner e o Ministério são os assassinos responsáveis Merda, tem alguém vivo na área de quarentena Ei, estão ouvindo? Estão ouvindo? Aqui é... Eu sabia, sabia que era besteira Puta que pariu, essa foi por pouco Crane, é você? Está na escuta? O que é que você quer? Queremos oferecer uma chance de você deixar este lugar horrível Ah é, e por que fariam isso? Eu não descobri quem possuía seu precioso arquivo Não precisam entregar nem o resto do meu pagamento São águas passadas, Kyle Melhor deixarmos isso pra lá Tudo que você precisa fazer é trazer a pesquisa do Dr. Ziri E enviaremos um helicóptero para tirá-lo em segurança Você sabe que eu sei o que tinha no arquivo Eu sei que vocês iriam aproveitar o vírus Crane Ah, meu Deus Vocês precisam da cura pra virar o jogo, não é? Só assim vocês sairiam dessa Tentando convencer a todos que estavam trabalhando em uma cura o tempo todo É apenas uma insinuação tola, Crane Traga a pesquisa pra nós e tudo ficará bem Querem a pesquisa? Então aguardem o meu sinal Seve, tá aí? O amplificador tá instalado Brilhante, Crane Agora pode descer a tirolesa Aquele túnel que eu mencionei fica perto de onde você vai aderrissar Agora quem manda aqui sou eu, rapaz Vocês esperam eu quiser entrar em contato com vocês Se eu resolver Tranquilo? Se não, fica aí Dá licença, malado Bom, agora temos que ir pra onde? Deixa eu ver aqui Acho que lá nessa direção mesmo, né, galera? Que bonito, que bonito Que bonito, Dalai Vai pra frente, garotinho Será que vai mais se bater nas pedras? Não morra não Ligar perto você solta Merda Não, não, não Tá noite Ah, bom Pensei que tava noite Já isso não tava de dia Vai até o túnel Tá fechado aqui? Tá fechado aqui? Será que dá pra pôr o granado aqui? Dá nada Ah tá, tá aqui a porta Encontra uma saída para a cidade velha Ah, eu tava no setor zero, né? Eu tava no setor zero E vou pra cidade velha Nada pode dar errado com esse plano Toma no gogó 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 o bicho feio o vagabundo está morro agora você está morro nossa quantos zumbis obrigado não vou vou atacar a estrela nele puxa falou estava longe não vou correr ainda tem um 30 para você bom nós estávamos em haram, de haram fomos para setor 0 e agora vamos para cidade velha, tem 3 locais nesse jogo, por enquanto terceiro local nesse jogo esse game vai ser um dos que eu vou jogar pra caramba quando eu conseguir salvar ele eu vou continuar jogando ele fazendo uns multiplayer jogar em modo zumbi também ainda não fiz nenhum jogo fiz nenhuma partida ainda no modo zumbi depois eu faço vou laçar estrela, que tem muita caraca, perdi duas ali já perdi duas, sete estrelas se mata ele babinha, né sete estrelas explosivas, né sai droga, que inferno eita aqueles maluquinhos lá que correm atrás da gente a noite não ai meu deus, corre, corre não, não cansa não velho cadê meu life cadê meu life corre, corre, corre vai ah meu, não acredito que eu vou morrer aqui cara não, tem que pegar esse negócio e espanta eles eita porra, volta sai, joga o negócio não sai daqui meu caraca, me atrapalhei era pra ter jogado aqueles aqueles bagulhinhos da noite lá que espanta eles caramba, esse aqui labaredo mas agora eu jogar ali eles vão fugir tá vendo joga o escândalo deles eu vou correr e eu vou correr também em direção eu não saber vai ficar aí do desespero passei e agora eu verificar essa área para ver se tem coisa para gente aqui né caramba chapado daqueles caras velho eca não vou dormir nessa cama não cheio de rato aí pegar uma lectospirose aí também o que que é uma doença de rato para quem usa o bi é nada é nada é nada é acho que cheguei no final aqui né vamos lá vamos nadar E aí Nossa, tá muito, muito... Muito se-buzz esse aqui, velho. Que eles estiveram buscando uma cura, e não o lucro com a miséria das pessoas. Que se danem, eu tenho outros planos. Isso! Dr. Camden, é o Kyle Crane. Consegue me ouvir? Posso te ouvir. Você vai me encontrar? Estou pronto para o trabalho. É só me trazer as amostras. É exatamente o que pretendo, doutor. Apenas se lembre que eu estou cercado por mais ou menos alguns milhares de zumbis. Certo. Estarei aí em breve. Ótimo. Acho que não vou dar uma volta tão certa. Então é isso? A clean, cara. Vamos lá. O que tem aqui, velho? Galera, mudou esse... Ficou escuro aqui, porque é o seguinte, eu estou voltando... Eu dei pause ali, após a conversa do Kyle Crane com o doutor. E... Dei load game, aí voltou dali. Porém, já voltou pelo lado de dentro da... Dessa porta aqui. Mas é exatamente o mesmo lugar, tá, galera? Não adiantou nada, não. Se vocês olharem pelo mapa, é exatamente o mesmo lugar. O problema era que naquela hora que eu parei, era... Estava de dia no game. E agora ficou a noite. Eu acho que ficou a noite, sei lá. Eu sei que mudou a cor do cenário ali. Ah, essa é a mesma mais boa, hein? Vou pegar ela. Olha o tanto de riff que eu tenho. Vou jogar essa porta tudo fora. Tem um monte aqui, só ocupando espaço aqui. Só um funciona e está de boa. Vou jogar esses três aqui. Puxa! Dá uma desmala o peço queimando e não morreu, cara. Alguém já escuta. Entendi nada agora. Vou sair no acampamento próximo de onde eu morri. Tá, então vamos lá de novo. Você vai tomar ali. Hum, eu errei. Vamos lá assim mesmo. Tem negrinho correndo atrás de mim ali, ó. Eita, ele joga bagulhinho também. Vem pra cá. Você não consegue? Onde é que eu tenho que ir? Leve a amostra de tecido perfectado para o laboratório do carda, hein? O carda, hein? Quem é carda, hein? Eu ainda não levei aquele palo para o intendente ainda, né, galera? Se ele quiser que eu venha buscar. Eu estou ocupado agora. Caraca, tá cego, velho? Você não consegue pegar esse aqui? Engula isso, maldito! Tanto. Engula isso, maldito! Engula! Vai lá! É isso aqui, velho. É louco. É, olha lá! Estou falando. Estou falando que ele está de brincadeira. É um riff, né, garoto? É um riff que... Agora nós temos munição. Vamos tocar pela direita. É um riff que eu tenho 20, mas me ajuda. O nome do gás também cai, hein? Já que morreu, não vai explodir você, não. Cara, eu peguei uma espada, velho. Espada turca. 93 de ataque. Vou pegar ela para brincar um pouquinho com ela. Não acho que ele é uma espada que tem agora. É espetado ali, já. E aí? Vocês não são parceiros, não, hein? Para com isso e desce aqui. Vamos resolver isso. Vamos resolver isso aqui. Já dá para matar, já, né? Olha a faca. A espada passou no pescoço do maluco aqui. Deve ser o Crane. Posso te ver pelas câmeras de segurança e falar pelo interfone. Sim, sou eu. Meu nome é Crane. Use o elevador. Aperte o botão para o andar inferior. Entendi. Bom, galera, é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreve no canal, deixe seus comentários, dá like no vídeo para ajudar a gente aí, galera. Um abraço a todos. Valeu, falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.